Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poliautuga, onde hoje iremos falar de uma das minhas espécies preferidas de dinossauro, o Miragaiologincolo, que é sem sombra dúvida um estegossauro à portuguesa. Há 150 milhões de anos, durante o Jurássico Superior, a Europa consistia num grande conjunto de ilhas de clima subtropical rodeada por mares pouco profundos. E era na zona mais a oeste, relativamente perto da América do Norte, onde encontrávamos uma ilha que se iria tornar a futura Península Ibérica, onde se situa Portugal e Espanha. Sendo que uma das regiões mais ricas em termos de biodiversidade era a lourinha. Tratava-se de um habitat relativamente semelhante à América do Norte em termos de dinossauros de grande porte, como os chaurópolis e ferozes tirópolis como o halossauro e o torvossauro. Mas era no meio destes gigantes que existia um animal muito curioso, o Miragai. O Miragai era uma das várias espécies endémicas de dinossauros que podiam encontrar-se apenas em Portugal continental. O seu nome deriva da freguesia do concelho da lourinha, com o mesmo nome, e significa deusa da terra com o pescoço comprido. O fóssil foi descoberto durante a construção de uma estrada nos anos 90, que infelizmente destruiu a parte traseira do escolete. Mas foi só em 2009 que os paleontólogos Octávio Mateus, Susana Maidment e Nicolai Christiansen descreveram pela primeira vez o esqueleto e que continuou a ser um dos mais bem preservados em Portugal continental. Este estegossauro era de tamanho médio, podendo atingir os 5 ou 6 metros e meio de comprimento, 2 metros de altura e pesar mais de 2 toneladas. Mas a característica mais notável deste estegossauro índio era o seu pescoço incrivelmente comprido, composto por pelo menos 17 vértebras. O que é dizer que este estegossauro tinha mais vértebras do que muitos xaurópodos do período Jurássico e Cretáceo. De acordo com os autores, isto representa o culminar de uma tendência de pescoços mais compridos observada em estegossauros. Octávio Mateus e outros colegas sugeriram que o pescoço longo permitia ao animal ocupar um nicho ecológico que os outros herbívoros de médio porte não eram capazes de atingir. Mas outra teoria do qual o estegossauro tinha um pescoço tão comprido foi a seleção sexual. Pois, se olharmos para as girafas, percebemos que o seu pescoço comprido evoluiu não só para consumir as folhas das copas das árvores, mas também foi uma característica transmitida ao longo de gerações por machos que tinham o pescoço mais comprido e que tinham mais sucesso em passar os seus anos para a próxima geração. Pelo que, se tivermos em consideração o exemplo das girafas que agora mencionei, podemos então dizer que o Miragaia desenvolveu o seu pescoço não só como uma estratégia para conseguir alcançar as plantas mais altas da região, como também o pescoço em si poderia ser usado para impressionar as fêmeas, através de órgãos especializados, como sacos de ar ou outras estruturas ou padrões que poderiam ser muito vivos naquela região do corpo do animal. O Miragaia pertence a uma família muito especial de estegossauros chamada de Dacentrurinae, que tinha como característica médio porte, mas também pescoços relativamente compridos comparados com outras espécies de estegossauro que viviam durante o período Jurássico. Esta subfamília, referem os especialistas, foi descoberta na Inglaterra na década de 1870, com parte do esqueleto traseiro de um dinossauro chamado Dacenturus armatus, sendo que este estegossauro também era muito comum em Portugal continental. Em 2019, um novo estudo havia sido publicado sobre Miragaia, Otávio Mateus e outros colegas analisaram um esqueleto que fora descoberto em 1959, na zona de Peniche, por Jorge Zvezeski, e revelou muitos detalhes sobre a anatomia do animal, nomeadamente a metade traseira que o holótipo não possuía. Ao que parece, o Miragaia possuía placas que só iam até metade do corpo, sendo que estas eram substituídas por espinhos que iam até à ponta da cauda, sendo que estes espinhos da cauda eram chamados de Fagomizers, e estão entre os mais compridos de qualquer espécie de estegossauro, podendo atingir 1 metro de comprimento. Isto faria do Miragaia um herbivo muito perigoso para com os seus predadores, como era o caso do Holossauro, o Torvossauro, o Seratossauro, o Lourinhanossauro e o recentemente descoberto Lusovnator. Porém, caso o Miragaia estivesse a expor o seu pescoço relativamente comprido, isto daria oportunidade a estes predadores anteriormente mencionados a chance de derrubar o animal e ter uma refeição que provavelmente iria durar dias. Mas este espécimo também ajudou a resolver um mistério com muitas décadas, nomeadamente o caso do Holossauro Longispinus, do Jurássico Superior do Wyoming, que era conhecido pelos seus espinhos caudais excepcionalmente longos. O Holossauro era um membro desta família, só que infelizmente, devido a uma inundação que ocorreu nos anos 20, o esqueleto foi destruído e só sobreviveram algumas ilustrações dos seus fósseis. Mas, este espécimo de Miragaia Longicolo parece revelar que o Holossauro é de facto um descendente, ou pelo menos um parente bastante próximo, do Miragaia Longicolo. Quer dizer que os antepassados destas duas espécies devem ter coexistido e, entretanto, uma população atravessou uma ponte terrestre que se ligava à América do Norte e, entretanto, com o afastamento dos continentes, essas populações acabaram por ficar isoladas, sendo que na América do Norte evoluiu o Alcovoossauro e, em Portugal e Espanha, evoluiu o Miragaia Longicolo, sendo que Otávio Mateus decidiu, sim com os seus colegas, renomear o Alcovoossauro como outra espécie de Miragaia, Miragaia Longispinus. E, assim, chega ao fim mais um vídeo do Paleotuba. Obrigado por terem assistido e espero que tenham aprendido algo novo sobre um dos meus dinossauros preferidos, assim como alguma da fauna que existiu em Portugal continental durante o período jurássico. Eu sou o Paleotuga e boas festas para todos! E aí E aí Obrigado.